Oi, eu sou a Riso, esse é o canal Cardápio Receitas. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita daquele doce bananinha. Pra utilizar a banana que tá bem madura lá na geladeira, que vocês acham que não serve mais nada, faz esse doce, esse doce é muito bom e gostoso. Pra esse a gente vai precisar de 1,1 kg de banana, essa banana bem madura, descasca e vamos amassá-la bem amassadinha. 3 xícaras de 200 ml de açúcar e gelatina, 2 pacotinhos de gelatina de 30 gramas e 2 xícaras de água, mas pra isso a gente tem que amassar bem essa banana, tá? A gente vai começar amassando, pode ser com garfo, tem jeito que bate no liquidificador. Eu prefiro amassar que você mantenha as fibras, você não vai cortar na lâmina as fibras. Fazendo assim fica legal, tá? Só vai dar mais trabalho. Mas se preferir, pode bater sim no liquidificador. A gelatina pode ser do sabor morango, uva, eu acho a de frambuesa muito forte o gosto. A de uva e a de morango é excelente, que o sabor sono fica só o da banana, tá? E uma panela bem grande, que você tem que ter pra fazer. Amassei tudo, tá? Aqui tem 1,150 gramas, mais ou menos. Pode ser 1 quilo, pra essa medida de açúcar, pra medida de gelatina. Pode ser um pouquinho a mais. Tá ouvindo? Esse é o miquinho pedindo banana. Vou dar... Vou fazer vídeo. Vou botar 3 xícaras de 200 ml de açúcar. Duas gelatinas de 30 gramas, tá? Aí você coloca... Pode jogar aqui direto. Não precisa se preocupar não, ela vai se dissolver, tá? Pode ser de abacaxi, morango, uva e a frambuesa. Só que a frambuesa, ela vai dominar o gosto, tá? Essas outras, você sente a presença da banana, tá? As outras não. As de frambuesa, fica total sabor de frambuesa. Eu fiz, eu prefiro esse sabor. Vou colocar 2 xícaras de água, tá? 2 xícaras de água. Vamos misturar. Para a festa de aniversário. Para vocês vão ver como fica boa, bom esse docinho. É bonito. Para você vender também, vale a pena. Toda semana aqui, quando acaba, eu já faço, deixo prontinho ali, embalado. Fica muito legal, seca, fica um doce durinho. Agora, acendeu o fogo. Eu vou botar no fogo mais alto aqui. Ó, no início, você não precisa ficar mexendo. Mas depois que começar a ferver, vai ser preciso você mexer até o final, tá? Para não engarrar, não queimar. É bom comer uma panela bem espaçosa para você trabalhar, viu? Um quilo, ó, vem até aqui. Ele vai reduzir, mas por enquanto ele começa bem alto. Você precisa de um espaço para você fazer esse doce. Enquanto não ferve, de vez em quando aqui você vem e dá uma mexidinha e pode organizar as outras coisas. Eu vou lavar aqui e vou mostrar aqui para vocês. Não joga fora, não. Dá para vocês fazerem um adubo líquido, né? Que é o... Com borra de café e caspa de ovo. Excelente adubo para flor, para fruto. Então, eu vou deixar na descrição para vocês, tá? O vídeo que eu fiz disso é muito acessado. É muito bom esse vídeo. Começou a ferver, tá vendo? Como eu coloquei dois copinhos de água, você não precisa ficar aqui no momento ainda mexendo direto. Se começar a sapecar, pular tudo aqui, você vai ter que vir direto abaixo o fogo e continua mexendo, tá? Se você ver que pode parar um pouquinho, você para e volta e mexe de novo. Mas vai ter que ser com mais frequência agora. E conforme o tempo vai passando, mais frequência você vai ter que dar muita atenção, tá vendo? Ele se aperta. Então, tem que colocar bem aqui e mexe. Não pode ir para longe e deixar esse doce, senão ele agarra. Vai levar mais ou menos aqui uns 30 minutinhos aqui no fogo, tá? Principalmente quando está um pouquinho frio, demora mais. No verão as coisas acontecem mais nada. Mas no inverno demora mais um pouquinho. Mas você vai ver que vai valer muito a pena você fazer esse doce. Além de você fazer para a sua casa, para a sua festa, você pode vender e ganhar um dia em dia com esse doce. Que ele é bem valorizado aí no comércio, tá? Você compra, paga bem caro por esse tipo de doce. O cheiro já está predominando o ambiente. É maravilhoso. Eu vou deixar na descrição a medida dessa assadeira. Se você quiser o doce mais grossinho, aí você diminui o tamanho da assadeira, tá? Eu vou cortar aqui o plástico, tá vendo? Está a parte de baixo. Aí. Eu faço assim, ó. Eu corto de uma vez e fico, ó, pronto. O que a gente faz? Ou você unta com margarina ou óleo da maneira que você preferir, tá? Ou você coloca um plástico. O plástico ele fica grudando na mão. Aí eu unto assim, ó. Não sei porque tem um magnetismo que a gente bota e ele sai. Bota e ele sai. Bota e ele sai. O plástico é um plástico que eu tenho, que o outro tá lá dentro, aí eu tô com a mão. Esse aqui. Qualquer desse plástico você pode utilizar. Ele não agarra. Ele vai soltar tranquilo quando você deixar ele esfriar. Depois eu vou explicar direitinho como é que você vai fazer, tá? Eu só já deixei arrumado aqui pra adiantar, tá? Aí você, enquanto tá fazendo, já deixa lá pronto pra você colocar o doce em cima. Ó, 16 minutos, já tá ficando bem grossinho. Eu já não vou poder nem mais parar, porque senão espia pra tudo que é o lado. Então, o ideal agora é ficar mexendo. Daqui a pouco vai reduzir bem o líquido. Aí para de pular. Tem 24 minutos. Agora fica mais pesado, você tem que mexer sempre todo o fundo, tá? Mexer bem. Vai ficar um pouco só mais pesado. Não pode parar de mexer. Agora não pode parar de mexer. Vai levar mais que 30 minutos, tá? Já tá soltando, mas não tá no ponto. Tá vendo? Tá bom. Então, pra não agarrar, a gente tem que bater bem. Bom, tá quase um ponto, olha só. Vai ficar mais um pouquinho aqui, tá? Pra fechar o ponto. Tem que... Tá vendo? Ele tá levantando, soltando, ó. Soltando. É bem pesado. Tem que bater bem esse doce aqui. O objetivo é um doce de corte. Ó, tem 34 minutos, tá? Eu vou só finalizar aqui, que eu quero um doce, como eu falei, de corte. Quase. Então, aqui chegou a hora. Você tá vendo como é que fica a massa bem concentrada. Faz assim, ó. Nem se encontra. Demora muito. Então, tá na hora de apagar. Olha só. Ó. Tá vendo? Textura. Ó. Pronto. Eu vou apagar. Pra deixar só esfriar um pouquinho, tá? Não vou deixar esfriar muito, porque eu preciso espalhar essa massa. Pra colocar na assadeira. Pra colocar na assadeira. Bom, eu vou virar aqui, ó. Cuidado que ainda tá quente. Pesado, né? É bem concentrado. Com o auxílio de um pão duro, tá? Ajuda bastante. Ela já tá bem elástica, tá vendo? E tá quente. Esse doce é muito gostoso. Mas agrada todo mundo. Só quem não gosta realmente de banana, que é muito difícil. Pronto. Agora espalha. Se você quiser mais fininho, bota num maior. Se você quiser a bananada mais grossinha, bota num menor, tá? E esse aqui dava pra ser um tabuleiro até maior um pouquinho. Pra fazê-las bem fininhas. Tá bem concentrado, tá vendo? O plástico assim por cima. Ah, tem que colocar o plástico. Pra quando você for passar ela no açúcar, ela não tá seca por fora. Senão ela vai secar por fora e não vai agregar o açúcar. Fecha pra cá. E coloca o outro assim. E vamos deixar mais ou menos seis a oito horas, tá? Que é no inverno. No verão eu aconselho até colocar na geladeira. Se você tiver pressa, você coloca na geladeira. Espera esfriar um pouco e coloca na geladeira. Pra você começar a cortar. Então, vamos deixar aqui esfriar. Pronto. Passaram seis horas. No verão vai demorar mais um pouco. Vocês podem, depois de três horas mais ou menos, se coloca um pouco na geladeira. Pra você poder trabalhar. Ah, vou te mostrar. Olha aqui. Plástico. Tá vendo como fica um maleável? Um produto pra você trabalhar. Que você vende. Trabalha com festa. Vai agregar valor. Porque você compra isso aí bem carinho no mercado. Você fazendo, às vezes, a banana que tá ruim lá na tua casa. Você pode fazer. E ganhar o dinheiro com aquela banana que tá lá. A gelatina que tá na dispensa. A gelatina é baratinha. Tem que soltar aqui devagarinho, tá vendo? Com cuidado pro plástico não arrebentar. O que a gente vai fazer? Eu vou tirar tudo aqui da frente. E vou colocar aqui pra uma madeira. Mas você pode fazer na mesa, no mármore. Tá? É que eu tô sem a mesa agora. Desculpa ficar de costa. Aí vira aqui. Bota um pouquinho de açúcar. Na madeira ou na mesa. Pra você jogar ele, tá? Pra ele não grudar. Aí vai soltando assim, devagarinho. Com cuidado. Pronto. E eu vou cortar uns compridinhos, tá? Aí você corta do tamanho que você quiser. Eu vou cortar aqui pra vocês duas formas diferentes. Ó, eu vou cortar essas tirinhas que eu gosto. Fica meio colante. Aí você solta. Você pode cortar aqui em três ou em dois. Eu vou cortar em dois, que eu quero uns palitinhos. Jogar no açúcar. Tá? Vou jogar aqui no açúcar. Tá vendo? Aí você pode dar a forma aqui. Pronto. Deixa ali. Agora eu vou... Agora eu vou cortar diferente pra vocês. Eu vou cortar assim, ó. Dessa largurinha aqui. Tá? É bom uma faca grande, tá? Que aí vocês cortam de uma vez. Ó. Também tem umas réguazinhas de cozinha, que fica bem legal. Aí solta da faca. Aí vamos fazer assim. Deixa eu botar um... Dois... Três... Deixa eu botar lá. Ficou até muito grosso. Podia ser mais fino. Eu podia ter colocado num tabuleiro maiorzinho. Um gerro meu que adora isso aqui. O pai dele, a mãe dele, gosta muito. Meu marido gosta. E isso porque a gente fez agora, tá firme pro corte. Você trabalha tranquilo. Tá? Agora eu vou colocar aqui. É gelatina, banana. Agora eu vou cortar a balinha, tá? Se eu não falei, acho que eu não falei, mas esqueci. Você escolhe o tamanho da bala que você quer. E vai cortando. Você pode vender o saquinho. Botar no saquinho de sacolé. Vender. Pode vender pra um precinho bom. Pronto. Finalizei as balaninhas. Depois que vocês passarem no açúcar, deixa descansar também mais ou menos oito horas. Deixa lá descansar de um dia pro outro, que é melhor. Pra vocês embalarem, tá? Colocar no saquinho. Faz do tamanho do saquinho de sacolé, que é facinho. Você amarra. Tem uma embalagem barata. Tá? E boa, é bem resistente pra trabalhar, pro transporte, o saquinho de sacolé. É excelente pra esse tipo de doce. Tá? Lindo pra você colocar na sua festa. Você decora, corta da forma que você quiser. Vai ficar muito bonito lá na sua festinha. Pra você vender, pra você servir no seu lanche, no seu almoço de sobremesa. É diferenciado e dura um ano, seis meses. Esse doce dura sem preocupação. Porque ele é muito cozido e ele tem um conservante natural. Tá? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like, comentem, compartilhem. Açõe o sininho pra receber notificação. Sempre que eu postar um vídeo novo, se inscrevam no canal. E me sigam no Instagram. Dá uma forcinha lá. Porque eu tô começando no Instagram. Não entendo muito. Mas eu tô tentando passar pra vocês. O que eu não consigo passar no vídeo, eu passo lá no Instagram. Todo dia eu deixo uma dica assim, tá? Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.